Fiz vitrectomia para buraco macular e estou sem enxergar. O que pode estar acontecendo? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina in Vitre, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e também comentários de dúvidas da área da oftalmologia. Inclusive, é um prazer para nós responder aos comentários e, dependendo da pergunta, ela até vira vídeo, como é o caso de hoje. O paciente fez uma pergunta muito pertinente e, inclusive, isto já foi tema de outros vídeos aqui no canal, que é a questão de ficar sem enxergar praticamente nada nos primeiros dias após a vitrectomia. Ele fala que faz seis dias que fez a vitrectomia para o buraco macular e não está enxergando. Eu já vou aqui para acalmar ele e outras pessoas que possam estar passando por esta situação. Isto é totalmente esperado. Seria muito estranho a pessoa fazer a cirurgia para o buraco macular e sair enxergando logo depois. Por quê? Porque no final deste tipo de vitrectomia, e isto pode acontecer também, por exemplo, em situações de algumas membranas epirretinianas, mas não é padrão, e principalmente no descolamento de retina, quando nós colocamos gás e não óleo de silicone, que a colocação do gás dentro do olho, que é necessária para tratar o buraco macular, realmente atrapalha muito a visão. Porque na cirurgia do buraco macular, nós fazemos a vitrectomia, que é a remoção da gelatina interna do olho, geralmente removemos a membrana limitante interna, que é uma película muito fininha na superfície da retina, e isto por si só não vai fechar o buraco. O buraco macular se feche nas primeiras horas ou dias após a vitrectomia, o que nós deixamos lá dentro é uma bolha de ar ou de gás bem grande, que vai pressionar a retina, fazendo com que as bordinhas do buraco acabem se encostando. E provavelmente, neste tipo de situação, vai ser pedido que o paciente fique em decúbito ventral, ou seja, fique olhando para baixo, para que a bolha fique lá em contato com a região que tinha o buraco macular, para fazer com que o buraco feche. E a presença do gás aqui dentro da cavidade vítrea atrapalha totalmente a visão da pessoa. Não é que ela fique sem enxergar nada, mas ela percebe geralmente não mais do que vultos. Por quê? Porque a luz, quando entra ali dentro, tem uma alteração muito grande da refração, e não é possível formar uma imagem nítida. Para que a visão volte neste tipo de situação, é necessário esperar a quantidade de dias suficiente para o organismo ir reabsorvendo o gás e produzindo o líquido interno do olho, que é o moracoso. Isto varia conforme a substância que foi colocada. Se foi apenas uma bolha de ar, geralmente vai uma semana, um pouco mais, para o organismo reabsorver. Se foi um gás chamado SF6, geralmente leva um mês. E se o gás foi o C3-F8, pode levar até dois meses. É claro, não chega dois meses e desaparece todo o gás. Mas o organismo vai jogando o moracoso aos pouquinhos para dentro da cavidade vítrea, e aos pouquinhos o gás vai sendo reabsorvido. Como a imagem é formada e invertida, a visão começa a se formar de cima para baixo, como se tivesse um nível, e conforme a pessoa se mexe, até balança um pouco pelo movimento do líquido dentro do olho. É claro, em algumas situações o gás pode ser mais grave, e até o paciente pode estar sem enxergar por outro motivo. Mas, de qualquer forma, após uma cirurgia com gás, é esperado que a pessoa fique vários dias enxergando muito mal. Então, na dúvida, converse direitinho com o seu médico, mas é muito provável que esta dificuldade inicial após o buraco macular seja exatamente pela presença do gás, o que é uma coisa esperada. Não deixe de assistir aos nossos outros vídeos, onde nós falamos sobre como é a visão com gás dentro do olho. Aproveite para deixar o like, inscrever-se no canal, e até o próximo vídeo aqui no canal Retinavitrio.